Este projeto, o BIMER, é um projeto do programa IMI, que é um programa que tenta juntar parceiros privados com parceiros públicos, isto é, este programa financia um consórcio de parceiros públicos que mais tarde se juntam a parceiros privados, este é um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia com 6 milhões de euros e que a indústria também vai meter no projeto outros 6 milhões de euros, isto no global, isto é um projeto de 12 milhões de euros e é um projeto que está a ser coordenado aqui pela Universidade do Porto. Em termos da Universidade do Porto, isto é um projeto bastante importante para a Universidade do Porto, uma vez que, como já disse, trata-se de um projeto que é o primeiro projeto deste programa financiado ou coordenado por Portugal e, por outro lado, este projeto representa uma oportunidade para nós conseguirmos de uma forma mais eficaz fazer uma transferência de conhecimento, isto é, a indústria vai nos permitir, de alguma forma, que o produto criado ou desenvolvido entre mais facilmente na vida das pessoas e isso, para mim, esta questão da transferência do conhecimento ou o apoio à transferência do conhecimento é, sem dúvida, a grande mais-valia para a Universidade do Porto com este projeto. É realmente nos dá a oportunidade de conectar com mais experientes em diferentes áreas, com mais habilidades e, críticamente, mais data. Então, para o projeto particular que estamos procurando, o que realmente precisamos para desenvolver um modelo muito robusto é um conjunto grande data, e esses tipos de projetos colaborativos permitem nos fazer isso de forma que não poderíamos necessariamente fazer uma forma mais rápida, e isso é um objetivo de funcionar. Então, o objetivo deste projeto é melhor entender a adherência ao tratamento, incluindo a melhor entender a perspectiva do paciente. Então, a pesquisa foi por muitos anos para entender e melhorar isso, sem significativamente mudançar os niveis de adherência. E o que estamos tentando fazer é adicionar uma dimensão adicional para isso, para entender como os pacientes perceiverem, mas também para trazer os aspectos mais comportados. Então, por que as pessoas agirem como elas fazem? Nós sabemos que diferentes pessoas agirem de diferentes maneiras, mas também sabemos que há grupos de grupos na forma que as pessoas agirem. Então, por exemplo, alguns pacientes realmente querem controle sobre as medicamentos, mas os outros não querem pensar sobre isso em todo, é um descanso. E onde você tem essa distribuição bimodal, tem uma oportunidade clara para diferenciar entre os diferentes grupos e para proporcionar o tipo de apoio que cada grupo precisa, em vez de proporcionar um tipo de apoio para todos, que pode não encaixar as necessidades da maioria. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.